E agora eu quero falar um pouquinho pra você de casa a respeito do Gravatar Praia Hotel. O próprio nome já diz, né? Estamos aqui na Praia do Gravatar e Navegantes. Certo, de frente pro mar com essa vista maravilhosa, né? Um hotel que está a um passo da praia, né? Gente, além de ser a beira mar aqui, gente, tem muita facilidade. Você pode vir de avião, você pode vir de helicóptero, você pode vir de ônibus, de carro, da maneira que você quiser. Quanto tempo do aeroporto, mais ou menos, aqui? Há cinco minutos, máximo dez minutos do aeroporto. E ainda tem uma diversidade toda cultural e turística aqui na cidade de Navegantes, como também o Beto Carreiro, que está aqui pertinho. Vamos falar, aqui tem o Ferribote, a cidade de Itajaí, Balneário Camboriú, onde o pessoal pode aproveitar um monte de coisa, né? Sim, nós temos no lado de Itajaí o mercado público, que é bem interessante, né? É um mercado que ele tem a tradição de Itajaí. E temos a Praia Brava, que é bem famosa também. Temos a Praia de Balneário, muitas praias para aproveitar mesmo. Na realidade, a pessoa estando aqui está bem localizada, pode se deslocar para qualquer lugar. E Denise, me diz uma coisa, são quantos apartamentos disponíveis? 28 apartamentos disponíveis. Todos eles com ar-condicionado, TV de LED, frigobar? Sim, todos equipados para receber nossos clientes, nossos hóspedes e tudo ajeitadinho para deixá-lo em casa. E outra coisa, ainda tem estacionamento e várias outras facilidades. Como é que funcionam as reservas? As reservas são feitas por e-mail ou por telefone. Qual o número? 47-3319-4000. E o endereço aqui onde nós estamos? É Avenida Prefeita Adolfo Cirino Cabral. Número? 7995. Olha aí, você de casa, está esperando o quê? Vem correndo para navegantes para conhecer aqui o Gravatar Praia Hotel. Vem correndo para navegantes 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 para navegantes. Obrigado.